Pega o David Duarte ali mesmo, olha lá, pra desviar pro meio, desviou, chegou essa bola no Cano, girou! GOOOOOOOL! LÁ DENTRO! GOOOOOOOL! É do Fluminense! VAMO, 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 VAMO! Cano, a gente falava aqui ó, primeiro toque girou, colocou no canto direito do canão, não deu pra ele buscar, olha o Cano aparecendo, olha o Cano aparecendo, no cantinho!